E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu troquei por um dia minha xijota em uma Hornet. Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu troquei minha xijota por uma Hornet, mas por um dia, tá? Não fiquem tristes aí achando que a xijota vai embora, que a troca é só por um dia. Chamei esse meu amigo aqui, chamado Eduardo, e ele tem uma Hornet, uma Hornet. E eu falei pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, mas troca por um dia. Cê fica de xijota e eu fico de Hornet, né? E aí, ó, bom moleque, tá aqui a xijotona, entendeu? Ó, dá uma partida nela aí pra cê ver como que o bagulho fileta, tá ligado? A chave já tá meio dura, mano. Esse xijotona aqui... O negócio aí é meio bruto, né, mano? Aí, ó. Aí, ó. Rapaz, na mão dele até ligou de primeira. Não precisa nem dar tranco, galera. Só o cano. Só o cano. E, ó, vai ficar contigo. E eu vou ficar aqui, rapaziada, com a Hornet do Eduardo, mano. Olha que Hornet bonita. Olha essa aqui, mano, do modelo das novas mesmo, das últimas que foi lançada aí. Tá até com kits aqui já de William, é pra cair, caso... Ah, é pra proteger, né? O negócio de dar umas arribadas aí. Dar uns grauzinhos. É, pra... Dá uma ligadinha nela aí, Edu, pra ver. Aí, aí, aí. Também, filho, ó. Um dia, hein, rapaziada, de Horneteira. Olha, o roncão dela aqui. Tá bruto, hein, véi? Não dá outra ligadinha aqui, ó. O painelzinho dela aqui, bonita, hein, mano? Ó. Esse painel aqui, que ela vai curtir um pouco. Mano, vai ficar um dia com a moto dele, véi. E aí, rapaziada, vamos deixar ela dar uma esquentadinha. Ela tá parada até um pouquinho aqui. E eu vou sair pra dar uma volta com ela, é claro, né? Porque eu vou ficar o dia com ela. O Eduardo, porque ele quiser aprontar com a Jota, ele apronta. Só cuidado, Eduardo. Muito cuidado. A Jota é minha querida, minha filha, minha... A queridinha. A queridinha. Então, cuidado com ela, mano. Vou deixar, mano. Aí, o Horneteira, rapaziada. E, mano, o eliminadorzão de rapeta ali, o negócio tá bruto. É, XJ, não fica com ciúme, tá? Não fica com ciúme. E, quem sabe, até o final do dia, a gente já não tá com essa habilidade já no máximo, não é verdade? Bora lá. Aí. Olha aí, rapaziada. Mota do Eduardo aí. Ó. Mano, a Hornete. A pegada é diferentona, né, rapaziada? E a dele aqui tá com um ronco massa, hein, mano? Ô, é sempre cultivante. Olha o roncão dela, velho. Ô, louco, bicho. Tá pega, moleque. Vou gostar da brincadeira, pelo jeito, hein, rapaziada? Quem sabe a gente não pega uma nova 600, né? Quem sabe a gente não pega uma 600 mais pra frente, né? Uma diferente aí da XJ, né? A gente tá de XJ, mas pra nós pegar um Hornetão também, quem sabe? Olha aí que moto massa, mano. Moto louca, mano. O ronco é aquele ronco que, mano, vocês conhecem o ronco da Hornet? É um ronco lindo. É um ronco top, mano. É um negócio diferente, mano. O ronco do Hornetão apaixona o coração, filho. Aqui, ó. Olha o ronco disso, moleque. Olha esse ronco, doido. Você tá louco, filho, ó. Olha isso. Coisa linda, mano. Que detalhe, mano. A moto muito macia, sabe? Ó. Parece que aqui eu tenho mais doido do que até na XJ, mano. Não sei, velho. Eu desacostumei com a minha XJ mesmo, velho. Será que ele não quer trocar, não? Pra sempre? Não vira, né, rapaziada? Vocês acham da Horneteira? Comenta aí. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham da Hornet? Né? Vocês curtem a Hornet? Porque hoje não vai passar um dia com ela, mano. A gente não vai ter esse privilégio. Opa, que é contra a mão? Eu tô virando pra onde aqui, gente? Tô tudo perdido aqui. Tô tudo perdido, hein? Um dia de Hornetão. Olha. O louco, bebê. Tá maluco, hein? Mano, é o ronco dela que é o mais show, né, mano? O ronco dela é show demais, velho. O ronco dela... Cê é louco. É um ronco assim que... Que é o bonito de ouvir mesmo, tá ligado? Cê é um ronco bonito de ouvir. Não estica o final da marcha nunca? Tá pega, mano. Tá andando a Hornet aqui, velho. Horneteiro aqui, o barulho tá andando, hein, moço? Nossa senhora, mano. O que eu mais gosto do barulhinho dela é dessa falhadinha, sabe? Que vai dando. Sabe? Dá tipo uma embaralhada, ó. Tipo agora, ó. Ó a embaralhadinha. Embaralhadinha, ó. Vamos ver o que eu acho. Louco! Pega o quartão! Pega o quartão! Olha aí, que corte bonito, mano. Eduardo, que me desculpa, mas que corte bonito, mano. Que corte bonito, hein, mano? Dá a Rorte, hein, velho? Que corte bonito, mano. O negócio é de se apaixonar, rapaziada. É de se apaixonar o corte que tem essa moto aqui, mano. O jeito que ela ronca de... Tipo assim... Meu amor, é a primeira vista aí o negócio. E no viaduto, então. Nossa, do Rardo! Jesus! Mano! Que pira, velho! Que doideira, hein? Farnetão! Mano, isso aqui é um sonho, né, rapaziada? Sonho de muita gente, né, mano? Um sonho de criança meu, que acabou se transformando na XJ6. Eu comecei a brisar tanto na XJ6, mas essa moto aqui ajudou a sonhar muito atrás da minha nave, mano. Me ajudou a sonhar muito aí atrás da minha nave, sabe? Ter o ronco dela é só ela, mano, que tem esse ronco aqui. A XJ tem o ronco massa, tem o ronco top, mas não tem esse ronco da Rorte, mano. Ambos são um barulho monstro, né? Não tô falando que um barulho é melhor que o outro. Mas as duas tem o barulho diferenciadaço. A XJ, com o seu motor que é mais fraco que das outras e berra mais que todas. E a Hornet com esse ronco bonito, né, mano? Esse ronco bonito, tá ligado? Um ronco bonito mesmo da Hornet, ó. Olha esse ronco. Tá ligado? É um ronco, tipo assim, que é gostoso de ouvir. É um ronco gostoso de ouvir, tá ligado? Não é qualquer barulho assim, barulho desgachado, sabe? O negócio é diferente, mano. Difícil definir assim. Bem difícil definir assim, sabe? A aguinha ali, cê é louco. Olha esse ronco. O negócio vem, mano, que vem com tudo. Ela abre, ela dispara, rapaziada. Literalmente, essa moto, ela dispara, mano. Quando cê começa a acelerar, bichinho, dispara, velho. Dispara mesmo, ó. Coloco! Eu queria saber agora quem que ele tá aprontando com a minha XJ, mano, dessa. Cê é louco, mano. Que zica. Ó, canal dele tá aqui. Esse canal aqui. Nossa senhora. Ronetão, ronetão. Aí. O barulho dela é show, mano. O barulho dessa moto aqui, cê é louco. Tem igual, velho. O barulho dela é diferenciadão demais, velho. Diferenciadão demais. Cê é louco. Cê é louco, fio. Aí. É música pros ouvidos. É sério, é música pros ouvidos. Não tem jeito. É música pros ouvidos isso aqui. É bizarro. Música pros ouvidos. Cicadinha. Aí. Aí. É, louco. É, doido. Cachoeira. É, moleque. Mano. Tô no gramado, velho. Desfaça essa troca. É claro, né, rapaziada. Cês não querem que a XJ vai embora. Mas dá vontade de pegar um ronetão branco. Já pensou? Branco. Ai, pai. Para. Ronetão branco. Ronetão branco. Cê é louco. É o sonho de criação branco, hein, mano. Ronetão branco. Preto também é show, mano. Preto também é show, mano. A branca é a cor preferida minha. Homem 200. Já bate aquela saudade, né? Já bate aquela saudadona monstro. Mano, tô começando a me apaixonar pela Hornet, sério. Tô começando a ficar apaixonado. Porque, mano, que motocazique, hein, rapaziada. Eu já tinha andado antes, sabe? Eu andei já antes na Hornet. Só que eu não lembrava dela ser tão top assim, ó. Pra andar desse jeito, mano. Uma motoc aí, ó. Show de bola. Vai ser até difícil eu querer devolver ela pro Dono depois, tá ligado? O único problema é que ele tá com a minha XJ. Então eu vou ter que devolver. Porque senão ele não devolve a minha XJ. Mas aí, ó. Vamos dar um ótimo negadinho aqui. Pra vocês... Ó. Que coisa louca, mano. Cê é doido. Eu já andei bastante nela hoje. Mas acabei não gravando. Porque senão eu vou pegar muito vídeo. Muito vídeo. Mas eu curti demais a moto. E eu vou falar bem a verdade. Tá aprovadíssima. A Hornet, mano, é... É uma moto show. A Hornet é uma moto zica. E com certeza ela tá aprovada aí no teste. Quem sabe um dia a gente não lança uma aqui no canal, né, mano? Trocamos aí por um dia. E agora é esperar ele voltar aqui com a minha XJ. Porque eu já tô começando a ficar meio preocupado aí. Bom, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam desse dia de hoje. Que eu troquei a XJ pela Hornet por um dia. Comenta aí se vocês querem que eu faça isso aí novamente. De repente trocar a XJ com outra moto, né? Pode ser um F800 ou alguma outra moto do tipo. Enquanto a gente não bate 12 milhão de inscritos aqui no canal pra ter a moto nova. Vamos fazendo isso. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Meio dia e seis horas da tarde. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. 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 Tchau.